Eu sou o Felipe Durante, eu tenho 41 anos, eu sou de Santa Catarina, eu tenho um canal no YouTube com meu nome, Felipe Durante. Felipe, você criou esse canal depois de morar na China, queria que você falasse um pouquinho quando você decidiu criar e por quê. Eu criei o canal em abril de 2020, durante a Covid-19 aqui na China. Eu estava num supermercado quando eu vi uma mensagem no Twitter de uma chinesa de mídia de extrema direita postando que o meu bairro em Guangzhou estava em lockdown com aqueles médicos de macacão branco, rasmato sulto na rua e tal, quando eu estava literalmente no supermercado. Eu não estava em lockdown, era mentira. Então eu pensei, bom, eu estou aqui, eu posso falar sobre o que está acontecendo aqui. E foi assim que eu comecei o canal. Você pegava muitas fake news locais, como esse exemplo que você deu, ou você também começou a dialogar sobre fake news que eram produzidas no Brasil ou em outros países? Como que foi? Como a gente não estava trabalhando, eu tinha bastante tempo sobrando, eu também fazia, eu fazia essa parte das fake news daqui, principalmente com relação ao Covid, porque tinha muita mentira circulando, né, aquela história de vídeo das pessoas caindo na rua e sendo presas e tal, tinha muita fake news. Mas eu também comecei a fazer vídeo ensaio sobre outras coisas da China. Certo. Como que foi a sua experiência na pandemia? Em termos de lockdown, de... A gente passou por duas fases bem distintas, assim, posso até dizer três, né, que foi o começo, que a minha província foi a segunda mais atingida. Então, a gente ficou... Eu acho que eu fiquei três dias, no máximo, trancado em casa, mas tinha ali recomendação de não sair na rua, que foi o começo da Covid, né. Até por cerca de um mês, mais ou menos, os restaurantes só aceitavam a gente ir lá buscar comida, então não tinha delivery. Então, os supermercados estavam abrindo em alguns momentos, só a maioria das coisas estava fechada, abria só farmácia e supermercado. Aí, ali, para os meados de 2020, a vida já estava normal. A gente tinha o nosso código de saúde, eu viajei aqui dentro da China, estava tudo tranquilo, a gente não fazia teste, ninguém fazia teste. Mas a China já tinha fechado em abril, final de março de 2020, para a entrada de pessoas. Ninguém podia entrar. Não podia. E aí, mais para frente, a China abriu, tinha todo um protocolo para entrar na China, tinha que fazer exames antes de vir, exames na entrada, se a pessoa desce positivo ir para o hospital, etc. Em 2021, entra a Omicron na China, e aí eles apertam a tal da política de Covid-0, porque a Omicron espalhava muito mais fácil, então o controle era muito maior. E aí, a gente começou a fazer teste quase todos os dias, porque sempre tinha casos. Antes da Omicron, tinha um caso ou outro, que era muito fácil de rastrear, mas com a Omicron ficou muito mais complicado a nossa vida aqui, porque do nada um bairro inteiro entrava em lockdown, e a gente não podia sair de casa. Mas no começo da pandemia teve uma fase de lockdown também. E não bem lockdown, a gente não foi obrigado a ficar em casa, teve ali só uma recomendação do governo de evitar sair na rua, mas não foi como o Wuhan, que ficou 76 dias completamente fechado. Tocando uma questão, já que você puxou, citou o Wuhan, no Brasil e nos Estados Unidos também teve uma corrente aí dizendo, propagando a ideia de que Wuhan era o epicentro que teria provocado artificialmente essa pandemia. Esse assunto chegou aqui para vocês? Como que a China ou os chineses lidaram com isso, com essa informação? Desde o começo a China falou, olha, é muito cedo para a gente saber de onde é que veio, porque é o que a ciência dizia, né? A pessoa mais famosa da China nessa época era um pneumologista e infectologista. Todo mundo conhecia ele, porque aqui se segue muito a ciência. Então a ciência diz o seguinte, olha, é muito cedo, a gente precisa investigar com o templo para saber o que está acontecendo, mapear DNA, etc, etc. Então era essa informação que a China passava. Olha, espalhou em Wuhan, começou em Wuhan, mas a gente não sabe realmente de onde é que veio. Era isso que eles diziam. Agora, cinco anos pós pandemia, a China está vivendo a vida normal, seu canal continua focando em fake news? Ou você já está fazendo esse conteúdo mais misturado sobre viagens pela China, cultura chinesa, como que está? E além, mais ou menos em 2020, eu comecei a pegar muitas dessas fake news que circulam no Brasil, porque começou a se falar muito da China, principalmente depois do Trump. Criou toda essa ideia anti-China, que já existe há muito tempo, mas reforçou. Então, tem algumas pessoas que estão sempre produzindo alguma coisa a respeito da China, e eu comecei a desmentir esses tópicos. Além disso, eu comecei agora a fazer também vídeos e ensaios sobre a história da China, que é um assunto que me interessa bastante, para começar a trazer um pouco da história da China para o Brasil, porque a China é muito longe. Então, tentar trazer isso, fazer essa ponte. Quais são as fake news mais recorrentes a respeito da China, que chegam para você desmitificar? Ah, trabalho escravo. Ainda existe essa ideia de que na China a mão de obra é extremamente barata. É barata, mas, por exemplo, já é mais cara que no México. Então, tem fábricas mudando da China para o México, porque ela é mais barata. E aqui a gente tem leis trabalhistas, a gente tem NSS, tem seguro-desemprego, tem férias na lei. Existe todo um arcabouço de legislação trabalhista na China, que lá no Brasil ainda se vende a ideia de que não existe. Que os trabalhadores trabalham 20 horas por dia, que ninguém tem direito nenhum, etc. E a China já não é mais assim há bastante tempo. O próprio CEO da Apple disse isso. Tanto que eles tentaram levar produção de iPhone para a Índia e deu errado. Estão voltando para a China. Essa é uma das principais, eu acho, até hoje. Parece que não chega muito para você. Sim. Você é um estudioso sobre China. Você falou que você está fazendo um curso sobre Harvard. Você quer falar um pouquinho sobre a sua formação também? Você fala chinês, mandarim, enfim, como que está? A formação de China? Quando você decidiu e como que você buscou meios para se informar e estudar e se informar a respeito de China. Quando eu mudei para Hong Kong, eu comecei a ter contato com... Porque Hong Kong, a China diz que estava sob domínio colonial inglês e não que era uma colônia inglês. É quando eu mudei para Hong Kong, eu comecei a ter contato com isso direto. Porque Hong Kong foi devolvida para a China em 97, com menos de 30 anos atrás. Então, eu comecei a ter muito contato com isso, de entender, por exemplo, que onde eu morava era um bairro que chineses não podiam morar. Tinha uma rua, tem uma rua em Hong Kong que ao sul dessa rua só pessoas brancas podiam morar. E ao norte os chineses podiam morar e ter negócios e tal. Ou que chineses não podiam sair à noite sem uma lanterna depois das 11 da noite. Então, eu comecei a ter contato com isso e entender lá como que era isso. Porque a gente teve isso no Brasil, mas a gente teve isso há muito tempo atrás. Hong Kong foi basicamente ontem na história. E eu comecei a estudar, a entender o que foi o século das humilhações para a China, todas as guerras do ópio, invasões dos Estados Unidos, Império Britânico, etc. E eu passei a estudar por conta mesmo. Até que eu achei que tem um curso online em Harvard sobre história da China, que vai desde a Primeira Dinastia até hoje. Mas eu faço só focado na China contemporânea, que é do século XIX até agora. Eu espero acabar esse ano, porque é bastante coisa. Então, eu estudo mesmo porque eu gosto. Porque a minha formação, eu sou engenheiro, eu sou administrador de empresa, engenheiro, mas eu trabalho aqui mais com engenharia. Você viveu em Hong Kong e agora você vive no sul da China continental. Isso. Como que é a diferença entre esses dois locais? O que te chama mais atenção? O que você destaca? Bom, Hong Kong tem a parte da ilha, que é extremamente cosmopolita. A maioria dos estrangeiros mora lá, porque tudo é lá. Os bares, restaurantes, balada, é tudo lá. Tem a parte do continente. Uma parte do continente ainda tem uma influência estrangeira, porque o aluguel em Hong Kong é muito caro, então algumas pessoas ainda moram lá. E mais próximo da fronteira com a China é totalmente chinês. Então, Hong Kong, além disso, eles falam cantonês e escrevem em chinês tradicional. Aqui na China se fala chinês e se escreve em chinês simplificado. Então, essas duas diferenças, algumas dessas diferenças. Uma influência ocidental muito maior, e a questão da escrita. Mas a gente sai de Hong Kong da ilha para Hong Kong do continente e já vê essa diferença porque eu morei nos dois. Então, eu morei numa área de Hong Kong que era mais próximo da China porque eu trabalhava na China e não tinha de estrangeiro lá. Então, lá mesmo já dá para ver essa diferença. E aí na China, óbvio, né? A gente vai ver uma diferença muito maior, principalmente na cidade onde eu moro, que é uma cidade pequena para padrão chinês, tem cerca de 100 estrangeiros para 4 milhões de habitantes. Então, a gente não tem essa influência tão grande. Agora, em termos políticos, você sentiu muita diferença de Hong Kong para a China continental? Porque, anos atrás, rolou uns protestos nas ruas, um pedido de independência, né? Um pouco mais de autonomia em relação à China continental. Certo? Então, em termos políticos, como está o clima lá? Na verdade, essa questão da autonomia é interessante porque durante o controle do Império Britânico não tinha eleição em Hong Kong. O governador de Hong Kong era indicado por Londres. Hoje existe eleição em Hong Kong. Tem eleições locais, diretas. As pessoas votam para representantes locais. Da mesma forma como a gente viu aqui nas vilas. É a mesma coisa, tem eleição direta. E aí essas pessoas vão votando para cima até escolher os delegados. E aí há uma eleição para escolher o que eles chamam de CEO de Hong Kong. Que é a pessoa que realmente manda em Hong Kong. Claro que hoje essa pessoa tem uma ligação mais forte com o Partido Comunista. Mas, de qualquer forma, existe uma eleição que não existia durante o Império Britânico. Que não tem na China, por exemplo. Na cidade onde eu moro não tem eleição direta. É só eleição por delegado. Então, isso a gente vê essa diferença. Com relação aos protestos, o que aconteceu foi que um casal de Hong Kong viajou para Taiwan. O rapaz assassinou a namorada lá em Taiwan. Deixou ela lá e voltou para Hong Kong. Hong Kong não tem acordo de extradição com ninguém. E ele não cometeu crime nenhum em Hong Kong. Então, estava tudo certo para ele. A China viu isso aí e falou esse cara tem que ser punido. Eles já tinham um esboço de uma lei de segurança nacional e tentaram passar essa lei de segurança nacional em Hong Kong. E aí foi onde começou uma onda de protesto gigantesca porque as pessoas em Hong Kong entenderam. Bom, se a China fizer isso, o que impede a China de extraditar a gente para a China? Caso a gente comente algum crime que a China entenda que a gente tem que ser extraditado. Então, foi isso que começou essa onda de protesto em 2019. Vou fazer para você uma pergunta que eu não fiz para o partido porque a gente está aqui viajando ao convite da embaixada na China da China para o Brasil. Enfim, eu queria entender como que a cultura do povo chinês digamos assim, não sei se é um termo correto colocar nesses termos, mas aí você me fala como que a história milenar, essa cultura, o que eles acreditam influencia para que o partido comunista chinês seja possível ser tão centralizado e único aqui. Como que a população tolera essa falta de alternância no poder? Porque é uma das críticas que a gente mais vê no Ocidente a respeito da China que aqui não tem eleições diretas para os cargos altos e obviamente não tem alternância de poder. Sempre que me falam dessa questão de não ter democracia na China eu pergunto qual a democracia? No Brasil a gente tem uma pessoa, um voto. Cada pessoa vota uma vez para presidente. Nos Estados Unidos as pessoas votam para delegado. E na Inglaterra ninguém vota direto para primeiro-ministro. Você vota no partido. E o partido escolhe um primeiro-ministro. Então qual a democracia que a gente está falando aqui? Porque já são só três exemplos. E nem vamos citar aqui que a Inglaterra tem rei. Então, de qual que a gente está falando? A China... Teve... Sei lá quantas dinastias imperiais. Sinceramente eu não sei o número, mas mais de 20. Nos últimos mil anos eles passaram aí cerca de 600 anos sob o comando de duas famílias. A dinastia Ming, a dinastia Qing. Mais ou menos aí 600 anos. Acaba a dinastia Qing, aí tem uma parte de revolução. A China se quebra em várias pequenas áreas com controle de senhores de guerra e tal. E aí entra o partido comunista. Do ponto de vista de gestão, não é muito diferente do an dinastia. Claro que o Xi Jinping não é o imperador. Ele não é o escolhido dos céus, como eles falam aqui na China, né? Que eles chamam de mandato celestial. Não é dessa forma, porque o partido ainda exerce algum tipo de democracia do ponto de vista deles, né? As pessoas votam para delegados. E esses delegados lá dentro vão escolhendo o Politburo, que vai escolher o presidente... O presidente, não. O... Não, como é que é o nome da posição do Xi Jinping? Secretário do partido. Secretário-geral do partido. E na época do império era o filho, né? O filho do filho do filho e assim vai. Mas, no fim, não é muito diferente do que a China já vive nos 5 mil anos. Eles já não votavam antes, não votam agora. Então, a gente usa muito essa nossa ideia, e isso, inclusive, é parte do que é o orientalismo, de pensar, pô, eles teriam que ser democráticos como a gente. Ou eles são atrasados por causa disso. Na verdade, não é, né? São só sociedades diferentes. Como eu falei, os Estados Unidos, Brasil e Inglaterra têm 3 modelos de democracia diferentes. Quem que é o mais atrasado e mais avançado? Um país que tem a família real há sei lá quantos séculos. E a gente não fala isso, né? Ah, eles são atrasados e tal. Então, para a China, do meu ponto de vista, o Partido Comunista funciona, de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, como uma dinastia. O presidente, é claro, que não é um imperador, né? Porque o filho dele não é próximo na linha sucessória. Mas, de qualquer forma, é uma estrutura semelhante. Porque é muito centralizado. Porque é muito centralizado. Agora, você é um brasileiro morando na China, que tem, já, daqui a muitos anos, né? 5 anos. 5 anos na China e 2,5 em Hong Kong. Você consegue traduzir para um brasileiro que mora no Brasil e que fica discutindo sobre comunismo na China, socialismo na China? O que é esse socialismo de características chinesas que eles tantão falam? Na prática, como que a gente identifica isso olhando para as ruas da China? Bom, primeiro, que talvez o mais importante, a China não é comunista, né? A China é governada pelo Partido Comunista Chinês, mas não é e nunca foi comunista. Tem gente ainda que fala que, ah, durante a era do maior era comunista e não era. Porque o comunismo prevê que não tem Estado. Então, tinha Estado, tem Estado, não é comunismo. Isso é uma das regras básicas do negócio, né? O socialismo com características chinesas, pelo que eles falam, é essa ingerência maior de Estado nas empresas, por exemplo. Aqui, as empresas, elas não ditam o que o governo tem que fazer. É o contrário. A gente vê pessoas do partido em borde de diretoria de empresas grandes para ter certeza que essa empresa está seguindo na direção que o partido quer para o país. E não é o contrário. Não tem, como a gente vê nos Estados Unidos, um lobby absurdo de bilionários dizendo como o governo deve gerir as pessoas. Aqui é o contrário. E a gente vê, inclusive, isso na religião. As religiões aqui na China, elas são subordinadas ao governo e não ao contrário. Então, elas têm que dar satisfação do que elas estão pregando para o governo entender. Isso é ok, isso não é ok. Você pode falar de tal coisa, você não pode falar contra a LGBT, por exemplo. Como a gente vê no Brasil. Então, aqui não tem bancada da Bíblia. Você não pode. Porque o governo é realmente ateu. Que é para todo mundo. Tem várias religiões na China. Então, esse é um dos argumentos que eles usam do socialismo com características chinesas. que eles têm uma ingerência maior nas empresas. E existe uma participação estatal cada vez maior durante o governo do Xi Jinping. Que era muito maior durante o Mao. Diminuiu bastante com a reforma e abertura. E agora o Xi vem trazendo cada vez mais. Na relação às escolas, sistema de saúde, previdência, etc. A empresa que trabalha é italiana, né? Ou é aqui na China? A empresa mãe mesmo é uma empresa chinesa, de Tindal. Mas eu trabalho para a divisão italiana da empresa Hire Europe. Ah, mas, por exemplo, dentro das... Não sei se você pode responder isso, mas eu vou perguntar. Qualquer coisa a gente corta. Dentro da sua empresa, existe algum exemplo de como, por exemplo, o partido pode, entre aspas, impor alguma coisa para a empresa? Em termos de desenvolvimento? Na nossa fábrica, não, porque a gente faz parte da Hire Europe. Obviamente, a gente tem um relacionamento muito estreito com o governo local. Porque a gente ainda é uma fábrica grande. A gente faz parte do grupo Hire. Mas eu acredito que na Hire Tindal, na Hire China, deva existir um contato maior com o governo central. Com certeza. Por justamente ser uma das maiores empresas do mundo. Ser uma empresa gigante na China. Só em Tindal, eles têm 40 mil funcionários. Eles têm fábricas espalhadas pela China toda. Então, acredito que lá, deva existir um contato muito maior com o governo central. Uma curiosidade que eu esqueci de perguntar antes. Seu público do seu canal, qual que é o perfil? Homem, 18 a 45 anos, eu acho. Brasil? Brasil, Brasil. Não, não, Brasil. Porque não tem YouTube na China, né? Para usar aqui, a pessoa tem que usar VPN. E teve algum vídeo, algum momento da sua história, assim, traduzendo, sabe? Tipo assim, esse vídeo foi o ponto de virada para mim. Trouxe muita gente, eu viralizei. E aí o canal começou a bombar. Teve um momento assim ou foi construindo? Não, foi construindo. E na verdade, o que ajudou foram alguns comunistas que começaram a participar de podcast no Brasil. e falar de países socialistas, etc. E as pessoas falaram, ah, porque na China não pode isso, na China não pode aquilo. E eles, pô, mas como assim? Tem um cara na China que posta no Instagram, que posta no YouTube. E aí eles começaram. E aí daí as pessoas começaram a ficar com curiosidade e pesquisar o meu nome no YouTube. Agora para encerrar, então. Qual o seu... O lado bom da China, assim. Se você fosse recomendar para os brasileiros virem para a China, quais seriam as razões? Para a gente, né, que é brasileiro, a segurança, né? Você pode andar a qualquer hora do dia e da noite. Principalmente mulher, com qualquer roupa, que a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena. Claro que existe crime na China, claro que existe assédio, essas coisas, mas é muito pequeno. A China é extremamente seguro. Nenhum policial anda armado. A gente quase não vê polícia na rua. E o pouco que vê, eles, sei lá, devem ter, às vezes, um spray de pimenta. Porque a ideia da polícia na China é sempre reduzir o estresse, conter, até chegar a um apoio. E não escalar a situação, né, com arma e etc. Isso não existe aqui, né? Então a segurança é um fator muito importante. É a comodidade de se viver aqui, porque aqui tudo a gente faz com internet, a gente tem trem-bala, o custo de vida é muito barato. E claro, os salários são muito bons. É por isso que a gente está aqui. E o lado B é da China. Talvez a gente até não tenha tido muita oportunidade de ver aqui nessa viagem. Mas os problemas, o que tem que ser ponderado antes de vir pra cá? A China é muito longe, né? A minha mãe faleceu de Covid em 2020, eu não pude ir pro Brasil, porque não ia dar tempo de eu chegar. Não tinha como. Não tinha, porque só o tempo de viagem daqui até Santa Catarina, da minha casa até Santa Catarina, são 40 horas. Eles nunca iam segurar pra fazer a cremação, que no caso foi o que ela pediu por 40 horas. Mas a gente tem que lembrar que a China é muito longe. Então se acontecer esse tipo de coisa, é complicado. Então quem tem um contato muito forte com família, amigos, ele também não é barato. Viajar entre o Brasil e o China é bem caro. Mas internamente, em termos de adaptação, cultura, tem alguma coisa que o brasileiro pega no carro ali? Se a pessoa não tem uma cabeça muito aberta pra alimentação, por exemplo, pode ser um problema. Porque a comida daqui é muito diferente do Brasil. Se for morar numa cidade grande, com certeza vai ter acesso a algumas coisas que a gente tem no Brasil. Agora, cidades menores não tem tanto, né? Então você tem que entender que foi uma escolha vir pra cá e vai ter que aprender a lidar com isso. A maioria das pessoas não fala inglês. Então a comunicação é um problema. Ou você aprende chinês ou você vive numa bolha que só lida com pessoas que falam inglês. Mas aí também você não vai conseguir ler as coisas na rua, não vai conseguir ler um jornal. Tudo isso tem que pesar porque, no fim, isso também pesa internamente pra gente, né? Na questão do pertencimento. De não sentir que pertence a essa sociedade. Porque é muito alienígena, principalmente por conta da língua. que é muito alienígena, né? A questão do pertencimento. A questão do pertencimento.